Incendeia Clareia Incendeia Clareia Como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti Deu um zu 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 no coração Quando eu te vi Peço por favor não diga não Tudo que eu tenho é pra te dar Se você pedir pra eu buscar Eu vou lá Vou lá Vou lá Eu vou já Vou lá Vou lá Eu vou já E aí Vou de navio de avião eu vou de trem Eu tô na terra Tô no ar Tô na maré E tudo isso porque sei que nosso amor Já é Já é Você não quero só ficar Vai Xalalalala Xalalalala Quero você pra Quero você pra namorar Tudo que pedir pra eu buscar Eu vou lá 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 Pô 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 Incendeia Pô 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 Incendeia Oh 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 Incendeia, clareia Incendeia, clareia Como por encanto aconteceu Um amor assim nunca senti